E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de treinar drift de corvetão. Isso mesmo, galera. Hoje é dia de treinar aquelas clássicas derrapadas, mano, de corvetão. Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado? Porque eu comprei essa nave aqui, mano, tem um tempo, tá ligado? E mano, uma das maiores diversões que eu tenho com esse carro, eu vou ser sincero pra vocês, é o ronco dele, a força dele e a potência e a atenção que esse carro chama. A gente tá falando aqui de um Corvette V8 com 462 cavalos de potência. Ele é um carro tração traseira e que, mano, se você acelerar, velho, ele derrapa muito, tá ligado? Derrapa muito mesmo. E no vídeo de hoje, eu quero dar uma treinada e eu quero levar vocês junto comigo, tá ligado? Eu amo fazer isso. Eu acredito que isso é o sonho de muita gente também, pegar um carro forte desse aqui, mano, que é tração traseira e fazer drift. Quer tapneu que seja, zerinho, mas, mano, fazer drift com esse carro é nervoso. Eu já acertei, galera, umas duas curvas na vida. Foram muitas e muitas tentativas e pouquíssimas que eu acertei, tá ligado? Acertei quase nenhuma, mano. Foram umas duas, três no máximo. E hoje, eu tô indo pra treinar mais um pouco. Afinal, a gente já andou treinando, então melhoramos bastante. Ó, vocês acham que com esse ronco aqui, será que vai dar certo, mano? Meu cachorro já tá ali na borda, ele tá querendo passear junto comigo. Jack, não vai dar pra você ir, Jack. Sabe por quê? Vou treinar drift, cachorro, drift. Não dá pra me levar o Jack, porque vai ser perigoso pra ele, mano. O bagulho vai ser louco, tá ligado? Mano, esse carro tá fazendo uma barulheira aí. Parece até que tá solcando, né, galera? Mas não tá, mano. Negócio ronca forte, mano. Ronca forte. Só os escapes também, né, mano? Tamo falando de quatro escapão, né, mano? Quatro escapão. O ronco dele é absurdo e a força nem se fala. Vou mostrar pra vocês na prática e também vou praticar, porque eu quero acertar muitas curvas com corvetão pra fazer um drift. E vou levar vocês junto comigo nessa. Lembrando aí, gente, quem é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque tá saindo vídeo novo todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito no canal com o sininho ativado. Vamos abrir aqui, mano? Ele já pulou lá dentro, ele tá achando que ele vai junto. Eu não vou poder te levar, Jack, porque eu tô indo fazer umas derrapagens, Jack, tá ligado? Eu tô indo fazer umas derrapagens e é perigoso vocês juntos, tá ligado? Eu vou ligar aqui pra ele ficar felizinho. Aí pelo menos ele acha que a gente tá indo passear com ele. Mas, mano, não tamo indo, Jack. Deixa eu ligar tudo aqui o negócio, mano, tá ligando. O Jack já sentou aqui concentrado, mas como eu falei, Jack, não vai dar pra sair hoje, Jack. Sonzeira. É, sonzeira desse carro que eu queria falar, amor, é muito forte o som dele. Bom, mas é o seguinte, galera, vou aproveitar aqui, ó. Vou aproveitar que tá dando uma esquentada. Vou arrumar minhas câmeras. Partiu treinar drift de Corvetão, mano. Hoje será que dá essa história, esses pneus? Tomara que não, né, galera? Tomara que não. Bora lá. Que, mano, tô ansioso pra chegar ali no local que a gente vai fazer isso e começar a brincadeira, né, mano? Porque é só uma brincadeira muito gostosa de fazer, né, mano? Então, partiu lá. Já vai deixando o likeão aí, senão o dedinho vai cair. Deixa o dedo no like, galera. Deixa o dedo no like. Galera, cheguei aqui, mano. Tá ligado? E vamos começar a dar um treininho. Tem que esquentar o pneu antes de tudo, né, mano? O pneu deve estar frio, tá ligado? Então tem que esquentar. Se o pneu não esquentar, mano, não dá o bom, tá ligado? Então vamos esquentando o pneu. Já vai filmando dali. Porque, mano, será que não acerta uma curva no drift aqui com o Corvetão, mano? Vamos lá, rapaziada. Moleque do céu, o que foi isso, tio? Ué, acabou o pneu, mano. Ué. Caraca, velho, olha lá. Olha a nuvem. Eita, pega! Mano, ué. Sério, hein, galera? Acertei um zerinho aqui agora que foi bonito, hein? Tá aprovado, cara? Tá aprovado. Tá aprovado? Ó, vou mandar outra aqui. Vou tentar mandar um mais fechadinho. O asfalto aqui tá bem ruim, né, mano? E assim que o pneu dar aquela esquentada legal, eu vou tentar fazer a curva, mano. Tentar fazer a curva, galera. Vai ser doideira, porque meu carro, mano, não tem freio de mão, tá ligado? Então não tem como chegar e dar aquela puxada pra traseira aí e depois acelerar. Tem que ser só no acelerador. Mas, bom, vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser aqui. Ai, ai, ai. Estamos fritando aqui o pneu do Corvetão. E, mano, vamos tentar, tá ligado? Vai ficar bom, né? Vai ficar bom, né? Mano, ó, o fumaceiro, olha lá. Eita pipoco! Rapaz! Galera! Mano do céu! Que bagulho louco, velho, velho! Ó, fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, tá saindo fumaça do pneu até agora, velho! Até agora, ó! Fumaceiro que tá saindo, mano! Rapaz! Mano! Que bagulho doido, hein? Corveteira! Olha aqui! Marcou, foi tudo aqui no asfalto, hein, mano? Marcou tudo aqui no asfalto pra fazer o seguinte. Vamos tentar de leve na curva de leve, tá ligado? Vou devagarzinho. Mano, entendeu? Tá nas últimas, parece, galera. Não sei não se vai aguentar tudo, mano. Mas, vamos tentando, né? Eu acho que vai dar certo, vai dar certo. Pelo menos, eu vou tentar, né? Tomara que dê certo. Ai, ai, ai! Ó, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, você deixa o like no vídeo. Que vai ajudar eu. Porque, mano, a parada aqui é bem cabulosa, né? É ruim, mano! Já viu, né? É, mano! Eita, piga! Eita, piga! Rodou na reta aqui, mano! É uma coisa muito forte, galera! Muito forte, mano! Muito forte mesmo, mano! Você tá doido, fio! Você tá doido, o bagulho é violentasso, mano! E o fumaceiro que tá saindo lá atrás, cachorro? Você é louco, tá fazendo um fumaceiro ali, mas um fumaceiro... Mano, eu vou te contar, hein, velho! Será que eu acerto essa curva, mano? Essa curva é muito importante pra mim, sabe? Eu queria tanto acertar ela. Eu, igual falei pra vocês, acertei poucas na vida. Então, eu não faço ideia, mano. Se desse freio de mão que eu não fizer... O freio de mão não funciona pra essas coisas, mano. É chegar aqui e jogar aqui, ó! Fui quase, hein, mano! Será que foi de segunda, vai mais fácil, galera? Mano, ó! Você acelerou... Ele sai, velho! Acelerou o Corvette, sai, mano! Isso que é a parte mais tensa dele, mano! A parte mais tensa é isso! Você acelera, mano! O bichão já sai de traseira na hora, mano! Tem que ter cuidado pra não subir no meio do meio de fio ali! Vou tentar mandar de segunda, hein, mano! Será que eu mando de segunda, mano? Vou fazer o seguinte, vou mais na manha... Acho que o chico não tá aberto... Pra tentar fazer a curva... Ou acabei acelerando demais, tá ligado? Eu acho que eu acabei acelerando demais, galera! Vamos ver aí! Opa! Foi quase, hein! Foi quase! Foi quase, hein, rapaziada! Quase que eu subo meio fio, na verdade! Ó, mano, acho que não vai dar certo, velho! Não vai conseguir, mano! Será que não consegue isso aqui, mano? Não sei não, hein! Vamos tentando, vamos tentando! Vamos tentando que vai dar certo, cachorro! Vamos tentar mais uma aqui, moleque! Ó, segunda curva já foi melhorzinha, hein, mano! Segunda curva foi bem melhorzinha! É, bem melhorzinha mesmo, tá ligado? Vamos ver, vamos ver! Vamos mandar uma segunda aqui, ó! Não sei se vai funcionar mais! Ó, ó, ó! Quase, hein, mano! Quase nada! Foi legal essa, mano! Essa foi de boa, mano! Vocês viram? Uh! Caraca, velho! Caraca! O bagulho vem rumbando, hein! Opa! Ó! Aí, galera! Mano, de levinho, de levinho, assim, não vai acertando, mano! Aos pouquinhos não vai acertando, tá ligado? É porque eu não tenho uma pista profissional e tal! É o que é um lugar fechado! Mas, mesmo assim, mano, não é um lugar próprio pra isso, tá ligado? Dá muito medo de estragar o carro, mano! Treinando aqui! Mas, como eu falei, o pneu já tá meio nas últimas mesmo, mano! Então, tipo assim, meio que não dá nada, né? Ó, mano! Ó! Faltou! Faltou agora a asfalto ali, mano! A asfalto acho que meio que deu uma... Uma mancadinha ali com nós, mano! Vou parar e combinar o carro aqui, é só dar aquela giradona! Vamos parar aqui pra ver a avaliação aqui! Avaliação, ó! Nessa última eu acertei, não acertei? Só que eu acho que faltou torque no motor, velho! Porque tava em segunda, e eu acho que o carro tava muito devagar pra segunda marcha! Vou tentar mais uma, mas acertei! Tá quase estourando o pneu! O pneu já tá meio que... Vou ter que parar ali pra dar uma olhada, mano! Fazer essa curva, vou parar ali pra dar uma olhada no pneu, galera! Porque eu não sei não se o pneu vai aguentar até o final aqui, mano! O pneu já tá quase na hora de trocar mesmo! Mas, mano, primeiro, hein, velho! Vamos terminar aqui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Essa aqui é pra acertar, hein, mano! Essa é pra acertar, cara! Nossa Senhora, mano! É difícil, mano! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Mais uma de... Vou tentar de primeira, mano! Que até agora eu tô indo de segunda! E parece que não tá batendo o torque, mano! O torque não tá batendo, mano! Tipo assim, entrei filé ali na curva, na penúltima, né? Só que eu senti que o carro tava muito devagar pra marcha que eu tava andando, né? Tava muito devagar pra marcha que eu tava andando! Então vamos testar em primeirinho aqui pra nós ver, mano! Ó! De primeira foi! De primeira foi! Ah, Locke! Toma! Opa! Opa, 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 hein! Opa, 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 hein! Ua! Cê é louco, mano! Ó, vou tentar uma descendo aqui, galera! Eu acho que essa foi, hein! É! Vamos ver, vamos ver! Ó! Que diz que nós não arrumamos o bichão Na base da derrapada Você é louco Vamos lá, a última Será que é a última? Não sei se vai ser a última Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar, será que vai? Já está com calor Calorzão, calorzão, demo, tá ligado? Ah, moleque! Boa, Mike! Boa, mano! Agora vou fazer o seguinte, mano Deixa eu parar o carro aqui Eu quero ver como que está a situação dos pneus ali Vamos ver aqui Ah! O pneu não tem mais risco Olha ali! Galera! Acabei com o pneu do Corvette, mano Ele tinha pneu ainda, velho Caraca, está slick Gente do céu! Já vai preparando 3 conto, 4 conto, 5 conto E o pneu vai fumegar, mano Quase espeturei o pneu do Corvette ali, galera Mano, já era o pneu Já era! Está liso, mano! Liso, 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 liso Bom, o importante é que eu acertei a curva, né? Que eu consegui acertar a curva E, mano, eu já queria dar umas derrapadas mesmo com o Corvette Então, porque já tem um tempo que eu estou com esse pneu aí Eu não sei porque eu estou em meio do mato aqui Mas acho que é porque eu tenho um sol batendo bem na minha cara Então, acho que eu vou vir aqui para conversar com vocês rapidinho disso Mas eu já queria meio que dar uma gastada no pneu Mas, mano, não achei que ia quase explodir o pneu do Corvette Treinando o drift com ele, velho O importante é que a gente se divertiu Consegui acertar a bendita da curva E eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês O que vocês acharam disso? Vocês acharam legal? Vocês acham que eu devo trazer mais vídeos igual esse? Deixa aí para mim nos comentários que eu vou estar de olho E também não esquece de deixar o like Quem não deixar o like, o dedo cai Então deixa o like Bom, por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando E, Corvetão, até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! E, Corvetão, até a próxima